Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Juaninho. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou comentar com vocês se vale a pena comprar um monitor 4K aqui no Brasil. Vale a pena você utilizar um monitor 4K ou a gente tem opções melhores? É melhor comprar uma televisão? Vou falar a minha experiência de uso. Aqui eu utilizo um monitor 4K, um monitor 1440p de frequência alta e uma televisão 4K de 50 polegadas. Então vou falar a minha experiência em dois anos de utilização e vou trazer pra vocês aqui qual é a melhor opção pra você estar comprando hoje. Mas antes eu vou passar um pré-roll aqui da nossa parceira Rookies e já venho. Em pleno 2022 e você ainda usando o Windows craqueado? Pare com craque já! No site Rookies você pode comprar o Windows 10 Pro OEM por apenas R$ 78,00 usando o código RBR25. Para ativar basta pegar a chave que recebeu por e-mail, ir em atualização e segurança e depois ativação, inseri-la e pronto! Windows 10 ativado! E você, meu amigo, está livre das drogas! Bom, jabazinho passado pessoal, é o seguinte, o monitor 4K que eu tenho aqui, ele é um monitor da marca Acer, ele é um modelo VG 270K, é esse monitor aqui, tá? Vou falar algumas especificações deles. Ele tem ali 27 polegadas, resolução 4K Ultra HD, 60 Hz, ele tem um painel IPS, ele tem áudio embutido, ele tem 2 watts de potência cada... Ele tem 2, né? Então são 4 watts ali de potência de áudio. Ele tem uma conexão DisplayPort 1.4 e duas conexões HDMI 2.0, ele acompanha ali o cabo de energia, acompanha o cabo DisplayPort e um cabo HDMI, tá? O peso dele é de aproximadamente 4.33 kg e ele tem uma base fixa com ajuste de inclinação somente, não tem ajuste de altura. Ele tem ali um design bem maneiro, a tela dele é bem ok, né? Mas eu vou falar algumas coisas pra vocês, tá? Primeiramente, você que está querendo comprar um monitor 4K, você tem que ter ideia de primeiro. Se você pegar um monitor de 27 polegadas, que eu acho que é o mínimo que você consegue encontrar hoje, um monitor 4K, você vai ter uma densidade de pixel muito grande em relação ao tamanho da tela. Então você, às vezes, não vai sentir uma melhora tão grande na qualidade de imagem comparando um monitor, por exemplo, 1440p, também 27 polegadas. Aqui eu tenho dois monitores. O monitor VG, 270K, 4K, e eu também tenho um da Gigabyte, que é um GA27QSA da Gigabyte. Esse é um monitor aqui que eu acho que vocês não vão encontrar pra vender aqui no Brasil, eu acho que ele já está esgotado. Aqui eu vou até colocar na galeria pra vocês darem uma olhada. No vídeo mostrando o meu setup, eu falei desse monitor. Ele é um monitor também de 27 polegadas, 144 Hz, também com painel IPS. Ele é um monitor que tem o seu ajuste de altura aqui, ó, bem legal, ajuste de inclinação. É um monitor muito bem construído, também tem essa passagem pra organizar os cabos. É um monitor que, se você for ver, ele tá custando aí, ia custar hoje, mais ou menos uns 500 a 600 reais a mais do que você pagaria no monitor 4K somente. Mas pensem bem, ele tem uma resolução de 1440p e uma frequência de 144 Hz, contra um monitor que tem 4K de resolução e 60 Hz. Esse tipo de monitor, na minha opinião, ele é visado pra quem? Pra quem vai trabalhar com edição de imagem, com criação de conteúdo. É um monitor pra quem também curte assistir filmes, assistir séries. É um monitor pra quem curte também jogar jogos de campanha, jogar jogos single player, jogos que você não demanda uma alta taxa de FPS. Então, com essa experiência que eu tive com esse monitor e esse monitor, eu falo pra vocês. A diferença de nitidez de imagem, de resolução, ela não parece tão grande quando você utiliza um monitor com uma polegada tão pequena. Como é o caso desse VG270K de 27 polegadas. Se você utilizar aí monitores 4K, de 31, 35, não sei se tem, enfim, a mais de 30 polegadas, já começa a ficar interessante. Porém, os seus preços ficam muito altos. O que me leva a outra coisa, indicar uma televisão. Aqui, eu também tenho uma TV QLED, que é uma Q60T. É uma televisão da série 2020 da Samsung. É uma televisão que, infelizmente, não se acha mais pra comprar, porque a Samsung, ela renova as séries das televisões conforme os anos vão passando. Ó, você até acha pra comprar, só que tá mais cara do que eu paguei na época. Eu paguei, acho que, R$2,700. É uma televisão que eu peguei, coloquei aqui na parede do meu quarto e utilizo sempre que eu vou jogar, por exemplo, um Red Dead ou ali, deixa eu ver até os jogos que tem, sabe, ó. Homem-Aranha, Control, Far Cry 6, Mortal Kombat 11, o Zelda, o Forza. Ou até um Battlefield, eu jogo no controle às vezes. Você, cara, tem uma experiência mil vezes melhor do que utilizando um monitor 4K. E os preços não são tão diferentes. Você acha televisões 4K aí na faixa dos dois e pouco hoje. As TVs de entrada da Samsung e da LG, elas têm boas opções pra estar comprando. Então, o que que valeria mais a pena, né? Uma televisão dessa, um monitor desse 4K60 ou um monitor 1440p 144hz. São essas três opções que eu tenho hoje aqui no meu sistema. E são opções que eu utilizo aqui há mais de um ano, mais de dois anos. Então, eu posso com toda certeza garantir pra você que se você for montar o sistema, o que eu pegaria primeiro? Com certeza, um monitor 1440p 144hz. Por quê? Ele vai ter um bom tamanho, 27 polegadas, fica perfeito pra 1440p. 144hz dá uma fluidez muito grande. Seja pra jogar jogos online, seja pra jogar jogos de campanha, seja pra mexer na área de trabalho, seja pra você trabalhar. A fluidez de dar uma frequência alta em relação aos 60hz é muito bom. Só quem utilizou sabe como é. Se você nunca utilizou um monitor de frequência alta, como 120, 144, acima disso. Você, infelizmente, não tem como saber como é bom utilizar isso. Às vezes você até fica na cabeça. Cara, eu acho que não. Eu acho que, pô, isso aí... Ah, não é possível. Olho humano, não sei o quê. Ah, duvido. Infelizmente, se você nunca testou, você nunca vai saber. Mas, pra quem já testou um monitor de frequência alta, sabe o que eu estou falando e como é importante. Galera, eu só vou passar uma propaganda da Cuponomia, que é a nossa parceira aqui no nosso canal, pra dar uma dica super importante pra vocês que vão comprar um desses monitores ou dessa televisão, conseguem um desconto top. Pera aí. Interrompi o vídeo aqui rapidinho pra mostrar pra vocês que no site do Cuponomia, vocês conseguem ter cashback e cupons de descontos em mais de 2 mil lojas, no Brasil e fora. Então, você consegue, por exemplo, com 1%, 1,1% de cashback, mais cupons de descontos na Kabum, no AliExpress, em muitas lojas de hardware e outros tipos de produtos também. Vale muito a pena estar conferindo. Eu vou deixar o link na descrição e no comentário fixado. Você se cadastra, você não paga nada e você ganha dinheiro de volta e, além disso, consegue cupons de desconto pra sua compra ficar mais barata. Valeu, galera. Continue o vídeo aí. Passada aí a dica da Cuponomia top, hein? Então, galera, voltando aqui com o raciocínio. A primeira opção que eu investiria hoje de monitor seria essa. 1440p, 144Hz, 165Hz, um painel VA, um painel IPS. Tá? Ficaria top. A segunda opção que eu investiria? Pegar uma televisão. Não pegaria um monitor 4K. Eu tenho um monitor 4K. Eu tenho ali a... como falar? Esqueci a palavra agora, mas... Eu tenho ali uma experiência pra passar pra vocês e eu falo. Não vale a pena pegar um monitor 4K hoje em dia. Com as televisões tão tops que a gente tem, com painéis tops. Painéis tops, OLED, QLED. Pô, tem muito painel maneiro aí pra você tá pegando em televisão hoje. Eu sei que nem todo mundo tem um espaço pra colocar uma TV. Mas hoje você consegue achar TVs de 42 polegadas, que é, assim, um tamanho top. Em vez de você tá pegando um monitor 4K de 27, e aí você já começa a chegar muito perto do valor dessas televisões de entrada, que já são muito boas. Então é muito mais negócio. Você tá investindo uma TV de 42 4K, uma Samsung, uma LG, ao invés de tá pegando um monitor 4K aí, de uma Acer, de uma LG, de uma Asus, de uma Dell. Porque os valores, eles não compensam. Não compensam. E quando você vai ver monitores 4K tops, tops, cara, você consegue comprar até uma TV OLED com valor. Então, hoje, os monitores 4K, na minha opinião, eles são um péssimo negócio pra você fazer. Tá? É muito mais negócio você comprar uma televisão, você comprar um monitor 1440p de frequência alta. Infelizmente, os monitores 4K de frequências altas, eles custam... Cara, não é nem um rim, é um fígado. É um preço absurdo, tanto que se vocês pesquisarem, monitor 4K, 144Hz. Mano, são preços, assim, estrondosos. É até difícil de você achar no Brasil. Praticamente, acho que você não vai achar. Ó, você acha que, ó, 8 mil reais. São esses preços, e ó, são 43 polegadas. Com esse valor aqui, ó, você consegue comprar uma TV OLED, cara, de nível altíssimo. Então, não compensa. É muito desproporcional. Então, com a experiência de uso que eu tenho aqui, eu posso afirmar pra vocês que hoje tá comprando um monitor 4K, não vale a pena. Nem se for acima de 30 polegadas, 27, que também... Aí, de 27 vale menos ainda, porque é melhor você pegar um 1440p, 144Hz, você paga a mesma coisa. E televisões, cara, OLED, QLED, são, cara, excelentes negócios pra você tá fazendo. Então, dica pra você tá pegando um monitor hoje. Não tem muito dinheiro, tá montando um PC agora, 1080p, 144Hz. Já tem um pouco mais de grana, que varia ali dos 2 mil a 3 mil, 1440p, 144Hz. Já tem mais grana pra investir até a casa ali dos 5 mil, televisão 4K. Tá? Se é o seu foco, não estar no cenário competitivo. Inclusive, pra quem tem uma televisão 4K, 120Hz hoje, que é o mais comum de você achar, você consegue jogar tranquilamente. Jogos online, as televisões, elas têm os sistemas de modo jogo muito bom, que diminuem muito o input lag, diminuem muito o tempo de resposta, que você consegue jogar tranquilamente. Um Warzone, um Battlefield, um CS até. Eu sei que parece bizarro, você fala, cara, vou jogar CS numa TV 4K, 120Hz. Sim. Pra quem tem, e pra quem tem a experiência, sabe do que eu estou falando. Consegue jogar tranquilamente. É lógico que você tem que adequar a distância que você vai utilizar. Não é tão interessante você usar uma televisão perto, né? Por isso que eu falo, vai pegar uma televisão pro seu setup, uma 4K 120, veja a distância e tente pegar um modelo ali dos 43, pelo menos, 42, que você já encontra. Tem umas OLED 42, 43, com os preços tops. Beleza, galera? Então, passei minha experiência de utilização aqui pra vocês. Não recomendo estar comprando um monitor 4K hoje. Acho que são preços totalmente desproporcionais que a gente tem no mercado. E monitores que tem tamanhos desproporcionais também. Os mais em contas, você não vê muita diferença pro monitor 1440p, porque a densidade de pixel é muito grande pra pouca polegada. Então, fica a minha dica aqui. Se quiser segui-la, você vai ter ali a opção também do Cuponomia de conseguir um descontinho massa, tá? Eu acho bem legal a Cuponomia. Inclusive, quando eu fiz minhas compras no AliExpress, eu utilizei ali e ganhei cashback de volta. Ou seja, você não paga nada, só se inscreve e recebe. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo meio que ali passando a minha opinião, né? De usuário pra vocês. O que que eu acho? O que que eu testei? O que que eu vivenciei na prática? E deixa nos comentários você também. Às vezes você discorda da minha opinião, você tem uma outra experiência. É legal você compartilhar com a gente. Beleza? Se inscreva, deixa o like, comente, né? Ative o sininho pra não perder as notificações dos próximos vídeos. E tamo junto. Grande abraço a todos vocês. Uma ótima semana, um ótimo dia. E valeu. Fui.